Nothing more for you Programa Variedades hoje aqui em Chapados Guimarães Na festividade da reta de final de ano No Réveillon de Chapados Guimarães Hoje com a presença e luz dos amigos Israel e Rodolfo No programa Variedades, sempre bem com a vida Réveillon nas alturas em Chapados Guimarães Pra você Eu continuo aqui, Réveillon em Chapados Guimarães Um Réveillon maravilhoso, muitas atrações E uma delas é meu amigo Augusto Verne O DJ Augusto Verne, um cara também bacana Gente boa da melhor qualidade Tá bem posicionado na cena aqui Precisa ver do flashback Que eu adoro, que eu gosto, né E um dos diferenciais aqui desses eventos Que tá acontecendo aqui em Chapada Depois da administração, agora na administração Do Osmar Frohner Juntamente com o secretário do governo Nosso amigo Gilberto Mello É dar oportunidade pra todos os DJs Pessoal de todo o segmento, né Augusto? Tanto é que hoje você tá aqui Festival de Inverno você também tava, né? Com certeza, né? A Baixada Cuiabã tava carente de tudo isso aqui, né? Quantos anos sem muita música boa Sem esses shows, né? Festival de Inverno agora é Réveillon também, né? Réveillon nas alturas, né? Nas alturas É, bacana pra caramba Então, muito show nacional Hoje é o primeiro dia Amanhã tem muito mais coisas E domingo também Pra fechar com chave de ouro, né? Só coisa boa Agora, como é que vai pra contratar O meu amigo DJ Augusto Werner? Ah, no Instagram DJ Augusto Werner, né? Com W Ou 6599302000 Agora, eu quero que você manda um abraço Gilberto Olha o que que eu vou falar aqui Eu quero que você manda um abraço Pro petista mais doente do mundo Que é seu pai, Adãozinho Adão, para com esse negócio Esse amor pelo Lula Para, meu amigo Adão Te amo, papai Adão, você sabe que você mora no meu coração Da época da espermata É isso Você, meu amigo Meu irmão Continua sendo Lula Lula, Lula lá Lula lá Faz o L Não dá, papai Manda um beijão pro Adão Beijo, papai Te amo Tamo junto Grande, meu amigo Adão Barbosa Pai do meu amigo DJ Augusto Werner Pra você Eu continuo aqui Réveillon das alturas Aqui em Chapados Guimarães Local maravilhoso Agradável E quem tá apresentando Justamente com o Vini Que é da TV Centro América É meu amigo Marcelo Que também é da TV Ecovalha Aqui em Chapados Guimarães Esse evento maravilhoso, né Marcelo? Mais um evento maravilhoso, João Chapada dos Guimarães Prefeito Osmar, Gilberto O staff tá de parabéns Chapada é a cidade do coração De todos nós, matogrossenses Quem não é daqui Ama Chapada, né? E um grande evento Um grande evento E eu acho que Com essa nova praça Com essa rua coberta Chapada vai dar um upgrade no turismo E também pensar daqui a pouco Em turismo de negócio, João Por que não? Trazer os homens do agro Aqui nas reuniões E gastar o dinheiro aqui, né? Trazer os homens do agro aqui E gastar o dinheiro aqui É verdade, meu amigo Marcelo E eu continuo aqui Réveillon das alturas Aqui em Chapados Guimarães Pra você Lá do meu amigo Júnior Brasa Que é agência aqui Da prefeitura de Chapada E realizando mais um evento Com maestria, né? Apesar do percalço Ali no Portão do Inferno Mas Casa cheia, né Brasa? Parabéns! Tá, tá dando muito certo O evento tá sendo um sucesso Como você pode ver A estrada realmente atrapalhou bastante Mas assim Quem veio pela estrada Conseguiu chegar Às vezes derrompia Às vezes liberava O melhor caminho é Vir por Campo Verde É um pouco mais longe Mas a estrada tá perfeita Tem um buraco A maioria é pista dupla Chega rapidinho E tem que vir, gente Tem mais dois dias de festa ainda E o Brasil tá começando Tá bom demais Joga lá! Joga lá! Tem vindo mais eventos Tão vindo por aí Já agora em fevereiro Já tem também A tradicional feijoada Do Edson Guilherme, né? Vejo folia Chapada Sambô E Jamil Dois Duas bandas sensacionais Dois dias de festa? Dois dias Qual que é o dia que vai ser de fevereiro? Dia 3 Começa dia 3 de fevereiro Sambô? É Uma semana de pernaval Sambô e Jamil? Jamil Muito bacana Vamos fazer um convite pra galera Vem pra esse dia aí, Braga Gente, vem Vem curtir o Réveillon E Chapada dos Imarães Réveillon nas alturas Melhor Réveillon do Mato Grosso Eu continuo aqui em Chapada dos Guimarães Esse Réveillon maravilhoso aqui em Chapada Um local maravilhoso, agradabilíssimo E aqui tem também Um novo empreendimento Boulevard Que você também tem que prestar atenção E adquirir um terreno lá no Boulevard Estou aqui com o meu amigo Gilberto Zaldi Que é o secretário de governo Meu amigo Gilberto Melo Que é secretário de governo do prefeitão Osmar Frohner Que eu queria falar com o Gilberto Na verdade, antes de começar a entrevista com ele Dá uma geral aí É, Jolenei Ali A mesa Na verdade, Gilberto No começo da entrevista Eu quero falar pra você Desse local aqui Que era um local assim que a gente vinha Primeiro o piso era rústico Não tinha piso Era rústico Não era climatizado Você climatizou todas as salas Você ampliou Fez mais 12 camarim E o camarim pros artistas E eu acho que ficou um local extremamente profissional Eu costumo gravar em vários lugares em Cuiabá Principalmente na Musiva E não fica dever em nenhum momento Pra nenhum desses locais Foi um investimento que vocês fizeram Também com a prefeitura Pra que os artistas que viessem Não só o Nacional Por exemplo, Sala de Livre E a sala delas ali Ficasse bem aconchegante, né? Parabéns, Gilberto João, posso dar um abraço a você? Claro Você é meu irmão, né? João, é Chapada é isso Entretenimento Alegria Vida E a gente tem que preparar Cada dia mais Nós temos uma estrutura muito feia aqui Uma estrutura mal produzida Os artistas reclamavam E a gente foi a cada dia melhorando Você viu a estrutura como mudou A estrutura de fora também como mudou É uma coisa, pessoal Que vocês que estão assistindo Às vezes a matéria O programa As imagens Que vocês não veem De bastidores Mas é uma coisa que faz parte Dessa mudança que o Gilberto está falando Porque nós estamos preparando A cada dia Para que nós possamos ter Um calendário de evento Efetivo e chapada Para que as pessoas Possam saber A época do Festival do Inverno A época do Festival da Cerveja A época do Vim e Queijo Vamos preparar também O Carnaval O Réveillon A Feijoada Que está vindo aí também A Feijoada Do nosso amigo Que está fazendo Uma parceria Prefeitura e Edson Guilherme A Feijofolia De Chapada E nós estamos A cada dia Preparando o município Com a Praça Nova Com a Rua coberta Preparando para cada dia mais Receber melhor Os turistas aqui em Chapada Temos muitas dificuldades Somos um município De Baixada Cuiabana Precisamos da ajuda do Estado Precisamos da ajuda da União Você falou em relação As coisas que não estão De fato bem acontecendo Gilberto Como é que é essa história Essa situação Do Portão do Inferno Você é a favor De se construir logo As vias alternativas Tanto aqui para o Água Fria Como também pela Estrada de Ferro São duas vias Que podem ser construídas também Para uma alternativa Para vir para Chapada E melhorar também O acesso do Portão do Inferno Exatamente Eu acho que isso aí é essencial O governador Mauro Mendes De lançar logo Essa duplicação Tem esse enfrentamento Com o Sembio Com o Ibama Seja lá quem for Eu acho que nós temos Que cuidar das vidas Aquela passagem estreita Desmoronando As pedras caindo Isso já cai há 40 anos Mas com o trânsito Intensificou mais Nós precisamos organizar isso urgente Chapada não pode ter prejuízo com isso Graças a Deus Com tudo se fecha Abre Fecha Abre Temos um público bom em Chapada Chapada está lotada As casas de veraneio lotada As casas de aluguel lotada Os hotéis lotados Para que Está melhorando Cada dia que passa melhorando O prefeito Osmar Nos dá liberdade para trabalhar E para cada dia A gente fazer Um evento melhor que o outro Para receber melhor vocês aqui em Chapada Com certeza, Gilberto Para fechar com chave de ouro aqui Vamos entrar agora no ano político Ano 2024 Eleições para prefeitos Eleições para vereadores Como é que está essa perspectiva Aqui em Chapada e Camarante Como é que você está vendo O pleito eleitoral Não, só em Chapada como em Cuiabá Que você acompanha muito lá também Você tem residência lá O prefeito Osmar Ele é pré-candidato Ele vai para a reeleição Ele tem uma boa aceitação De pouca Nós fechamos uma pesquisa Muito boa O prefeito tem 80% De aceitação pública É muito difícil Um governante chegar Com um número desse Nem nos meus melhores Auges Quando eu fui prefeito Cheguei em números Que o Osmar está chegando Uma grande equipe Que está ajudando o Osmar aqui Eu tenho orgulho De falar isso Porque ele deixa a gente trabalhar Então Eu acho que tem tudo Para dar certo E eu acho que vai dar certo Porque o Osmar É merecedor Porque trabalha muito Verdade Gilberto, queria que você Desseasse uma mensagem Para todo mundo Se assistindo o programa Agora Para todo o estado Nós estamos também Na TV Cidade Verde Agora para todo o estado De Mato Grosso Desse a mensagem De final de ano De autoestima Para que eles assistem No programa agora em casa Venham para Chapada Chapada é a cidade De todos os matogrossenses Chapada recebe vocês De braços abertos Que vocês tenham todos Um feliz ano novo Um bom ano 2024 E que possamos No ano 2024 Estarmos juntos Aqui em Chapada E vamos conhecer Também o residencial Condomínio Boulevard Que é um grande sacado Aqui em Chapada Você tem que conhecer lá Gilberto Não, não só o Boulevard Mas como também falar Da São Benedito São Benedito Com um baita empreendimento Aqui em Chapada Um baita lançamento Vai vender muito Porque tem uma pesquisa De mercado Chapada Está bombando No ramo imobiliário E eu tenho certeza Que São Benedito Chegou num horário Uma data certa Numa boa hora E que eles tenham sucesso E que vendam muito Aqui em Chapada E tragam mais matogrossenses Para a Chapada Grande Gilberto O secretário de governo Do prefeitão Osmar Frôner Aqui No Réveillon de Chapada Os Guimarães Melhor de todos Para você Estamos juntos Estamos juntos Nos vemos Você 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 Nothing more for you